Vamos lá, vou tentar explicar. Espero que vocês não riam de mim, deteste a exposição. Eu ia deixar isso... não sei. Eu fui para o Vegas, como a gente vai de costume, e bebi normalmente, não cheguei a ficar bêbado. Enfim, deu fome. Fui comer, queria coxinha, queria batalhinha frita, lá na fila, para pegar batalhinha frita. Eu estava indeciso se eu queria coxinha ou batalhinha, não sei. E aí, o menino chegou e falou para a moça que estava me atendendo, ia atender ele, já que eu estava indeciso, não sei o que. Aí, eu cheguei e chamei ele de mais educado. Aí, ele me retrocou, falou que o mais educado era eu. O mais educado era ele, ele falou que aprendeu uma educação comigo e não sei o que. E ficou aquela discussão de quem está sério, né? De criança. Mas, então, não pensei que evoluí... não pensei que iria evoluir a partir daí. Passando disso, eu ignorei ele e passei a falar com a menina, já que ela estava fazendo o meu atendimento. Nisso, passou um tempo, não sei qual foi o lápis, ele chegou e puxou o meu cabelo. Nisso que ele puxou o meu cabelo, eu fiquei com raiva e peguei o óculos dele. Porque ele puxou o meu cabelo. Segurei o óculos dele, começaram a tratar como se fosse errado, porque eu segurei o óculos dele. E eu coloquei o óculos dele na boca e fui amarrar o meu cabelo. Nisso que eu coloquei o óculos na boca, o meu dente acho que trincou a lente do óculos dele. Depois que ele puxou o meu cabelo. E eu fui... tá, devolvi, toma aqui seu óculos. E a gente continuou trocando ofensas. Mas como ele me agrediu, no caso, chegou a puxar meu cabelo. E a gente ainda se empurrou e afastaram a gente. E eu fiquei com muita raiva. Chegaram e tiraram ele da festa, expulsaram ele. Só que a senhora chegou pra mim e falou, ah, você vai ser expulso também? Falei, mas por quê? Ele, ah, porque você agrediu, mas eu não agredi ele. Eu revidei, mas não chegou a ser agressão. Mas eu peguei o óculos dele e enfermei. Quando eu mordi o óculos dele pra amarrar meu cabelo que ele queria puxar. O óculos dele acabou trincando. Então, eu fui colocar ele. Ah, você vai sair da festa. Tá bom. Ainda tentei retrucar. O moço que tava lá no atendimento ainda falou que ele tava no nono período de direito. E que por ele estar no nono período de direito, eu estava errado. E ele sabia que eu estava errado. E por conta disso, eu tinha que ir... Tá, ser retirado. Tá, tá bom. Tentei retrucar, não deu, fui retirado. Ah, não briguei. Segurança sabe que eu não discuti nada. Eu falei, moço, meu irmão, eu não sei onde ele tá. Eu posso procurar ele? Ele falou, pode, vamos. Eu falei, eu fui com ele. Ainda falei, meu Deus, amanhã eu não me acredito nada. Eu sou tirado, mas tudo bem. Aí, meu, eu não encontrei meu irmão. Então, a gente foi sair da festa. Eu saí. Assim que eu saí da festa, ele me segurando pelo braço. Assim que eu botei o pé fora da festa, o menino que eu tinha discutido, já chegou e me deu um soco no rosto. Nisso que ele me deu um soco no rosto, eu fiquei com a vista turva. Eu estava de lente. Inclusive, eu perdi minha lente com esse soco. Mas eu estou com uma lente. Aí, eu tentei levantar, só que aí eu já tomei mais outros socos. Quando eu levantei, eu segurei nele, peguei o óculos dele e quebrei o óculos dele no calor do momento da briga. A primeira coisa que eu escrevi foi o óculos dele. Eu segurei no rosto dele. Quando eu segurei no rosto dele, veio o óculos e acho que eu acabei quebrando o óculos dele. Não lembro. Só que na hora que eu segurei nele, na roupa dele, eu caí no chão junto com ele. Só que os amigos dele, acho que tinha uma menina e mais dois ou três amigos dele, chegaram e começaram a me dar de murro na cabeça. Além dele me batendo, chegou mais amigos dele e começaram a me dar de murro na cabeça. Meu namorado tentou me ajudar, mas tomou um murro também no olho. Inclusive, ele também está com o olho roxo. E basicamente, não tinha muito o que fazer porque eram três pessoas contra um. Eu caí no meio da briga, eu machuquei meu braço. Meu braço, eu sou cabelheiro, então eu sou autônomo. Eu não vou conseguir fazer atendimento nessa semana de cabelo. E eu fui pra urgência. Na urgência, eles costuraram meu rosto porque abriu um buraco no meu rosto com os socos que eu levei na cabeça. O Vegas, que foi a festa que eu estava, ele não fez nada. Enquanto eu fui agredido, os seguranças não interviram. Tudo bem que eles não têm que se envolver em briga, mas que pelo menos afastasse a agressão, já que não foi necessariamente uma briga, sim uma agressão que eu sofri pelo fato que tinham basicamente três pessoas me atacando. E não teve uma defesa, foi puramente covarde. Quando falaram que ia chamar a polícia, eles saíram. Eles saíram e, enfim, sumiram. Eu aguardei a polícia. Aí a polícia chegou, falou pra eu ir pra um médico, uma urgência. Eu fui pra uma urgência, pretendo prestar um BO. Mas, antes disso, eu vim, pelo menos, deixar o meu depoimento. Nunca tive problema, necessariamente, com Vegas, não vou mentir. Mas isso que aconteceu, não sei, fica uma sensação de injustiça porque... Enfim, não quero chegar aqui e ficar difamando o local. Mas não foi certo. E se chegar, ah, mas eu tava bêbado, gente. Eu não tava, eu tava querendo ficar bêbado. Não consegui nem a conseguir porque ainda rolou isso. Eu queria comer, na verdade. E... Não tenho mais o que falar. Meu rosto tomou, eu tomei ponto no rosto. Fui pra urgência. Tô com esse curativo. O médico falou que provavelmente não vai crescer nem barba mais em volta. Eu vou ficar com essa cicatriz pra sempre. Eu, como eu falei, eu sou autônomo. Eu não vou conseguir trabalhar essa semana, então não vou ter dinheiro. E fora isso, fica com essa sensação de impunidade porque eu não sei quem é o garoto. E ele sumiu. E não tem muito que eu possa fazer. A não ser postar um vídeo, como eu tô fazendo, e eu posso ser compreendido como eu sei que eu vou ser ridicularizado. E... Eu acredito que eu já tô em choque com a situação que aconteceu. Já chorei. Estou com meu braço doendo muito, tô medicado. Cheguei da urgência. Não sanguentava. Não estou vendo. Minha cabeça, inclusive, aqui atrás tá sangrando bastante. Na mão. E é isso. Não 아니고. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Obrigado.